Pra cantar com a nação vermelha e branca deste nosso Brasil, Daniela Mercury e Robson Júnior! Vai minha paixão vermelha! É a força do povo, é a garra, é a garra! Nação guerreira, paixão vermelha! É a força do povo, é a garra de novo, sou garantido e o rei daqui sou eu! Vai, 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 vai! Acho que houver, esteja onde estiver, meu amor vermelho pulsará no coração É folclore popular, é brinquedo pra se amar, meu foi garantido, tem a alma no tolfão Eu sou paixão, sou emoção, sou alegria Eu sou, eu sou, eu sou campeão Sou tradição e sou paixão de coração Sou paixão de coração É de emocionar essa galera encarnada É de arrepiar um infarto abatucar Nossa garra tem valor, não se paga nosso amor É só regar pra florescer, superação nos faz vencer Nossa garra tem valor, não se paga nosso amor É só regar pra florescer, superação nos faz vencer Garantido, garantido é o nosso rei 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 A minha paixão Acha o que houver, esteja onde estiver Meu amor vermelho pulsará no coração É folclore popular, é brinquedo pra se amar Meu amor vermelho pulsará no coração Eu sou paixão, sou emoção, sou alegria Eu sou, eu sou, eu sou campeão Sou tradição, sou tradição e sou paixão de coração Sou paixão de coração Sou paixão é de emocionar essa galera encarnada É de arrepiar um infarto abatucar Nossa garra tem valor, não se paga nosso amor É só regar pra florescer, superação nos faz vencer Nossa garra tem valor, não se paga nosso amor É só regar pra florescer, superação nos faz vencer Garantido, garantido é o nosso rei 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 garantido Vai que é a nação guerreira Vermelho Garantido é o nosso rei garantido 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 Garantido é o nosso rei garantido